Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Para os John Cena, eu digo isso A Miz é campeão de WWE Está funcionando Está funcionando Está funcionando E olha quem aceita o desafio O Ziggler O Ziggler que enfrentou o Daniel Bryan E não conseguiu a vitória Infelizmente ele não conseguiu a vitória no TLC Mas hoje aceitando esse Open Challenge Do The Miz valendo o cinturão máximo Na WWE Abrindo o Monday Night Raw Novo campeão Colocando seu cinturão em disputa Pela primeira vez Contra o The Show Of Do Ziggler Aqui no Monday Night Raw Então está aí The Miz O novo campeão da WWE vs o desafiante O primeiro desafiante Do The Ziggler Então vamos lá numa disputa básica Do The Ziggler vs The Miz Um conhece muito bem o outro Conhece os golpes do outro Lembrando que o desafiante mesmo Ao cinturão não importa o que aconteça É o AJ Styles o ex campeão Que ganhou aquela match incrível no TLC Tables, letters and chairs match Infelizmente ou felizmente Para alguns O Miz usou seu caching E se tornou o campeão da WWE Mas lembrando que o nosso pay-per-view Vai ser o Royal Rumble Tão aguardado e tão esperado Tão amado o Royal Rumble por vocês E agora Claro A gente vai ter o Royal Rumble match Mas no Royal Rumble O vencedor daí vai enfrentar o AJ Styles Valendo o cinturão da WWE E agora o Miz Dando esse tapa na cara Do The Show Of Do Ziggler E o Miz já escapa ali Eu quero avisar para vocês Que agora o Mark É o novo guarda-costas do Miz Combina com ele né Oh look at that E agora Oh Do The Show Of Ziggler Jogando o Miz contra o Apron Como eu falei O Ziggler não luta mais Pelo público né Pelo WWE Universe O WWE Universe Mas com isso Ele conseguiu Title Shots Tanto nos Inter no Intercontinental Agora tanto quanto O WWE World Heavyweight Championship E agora Tentando Dominar a match ali O Dolph Liger Mas o Miz não deixa Caralho Caralho pera aí Não Toma Tem que voltar pro ring ali Os dois voltam Toma Toma Em cima do The Show Of Estamos em Chicago Isso torna tudo mais interessante Porque Chicago Não gosta muito do Miz Então vamos lá Miz Puxou ali Girou o Ziggler Ou Big Bolt Na cara De Dolph Ziggler Pra se manter campeão Não Dolph Ziggler em 1 Miz não acredita Vamos lá Get up Querendo ou não Gostando ou não Gostando ou não Gostando do Miz Foi interessante ele fazendo cash E se tornando campeão Vamos ver que ele vai trazer Pro nosso universo Como WWE Champion Claro se ele não perder agora E agora Oh Nossa Deu um Double Tapa Tapa duplo ali na cara do Ziggler E agora o Ziggler de novo Tá no comando nessa match Na minha opinião Draw Breaker by The Miz O Miz que enfrentou o The Rock Na última noite No TLC E agora Miz revertendo a situação ali Oh Olha isso Só porque eu falei Do The Rock Rock Battle E olha o Miz Zoando com a cara do The Rock de novo Pelo menos ele não esquece essa rivalidade Oh Olha isso The People's Elbow Vamos lá 1 2 No Ziggler em 2 Não quer perder essa oportunidade Do show off Imagina se ele sai daqui WWE World Heavyweight Champion Look at that Oh Super kick Eu não tava esperto Eu não tava esperto Ziggler Pra ganhar o cinturão Não foi pra contagem Estranho Oh Agora focando na perna do Miz Look at that Deixou off Oh Miss de novo Puxou ali Oh Miss Oh Tentou o back suplex O Ziggler não deixou Miss de novo Insistindo ali Jogou o Ziggler no corner Oh Running close Vintage The Miz E agora Indo pra terceira Quarta World Heavyweight Champion Get up Ziggler Get up Ziggles Vamos lá Vai Olha aqui Olha aqui Ziggler Olha aqui Oh Não deu certo Ziggler reverteu ali Acabou dando um soco Na barriga De The Miz E o Ziggler Quer guerra Ziggler quer guerra Lembrando que a primeira defesa De cinturão Do The Miz Não, 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 não Não, não para Oh Jogou contra a proteção ali Tentou dar um deditinho Em cima do Miz Miss reverteu Oh Vem cá Vem cá Tá folgado, hein Fica aí Fica aí Agora Face first Na mesa E agora quem joga pro ringue É o Ziggler E agora com esse elbow na cara do The Miz Essa luta tá equilibrada E agora a Ziggler Vai tentar o Zig-Zag Oh Ziggler Zig-Zag For the title One Two Nooo Miss Kicksando do Zig-Zag Como assim? Como assim? Oh Chave de perna em cima do The Miz Miss Miss escapa ali Oh Roll up For the title One Two Não, 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 não O Ziggler escapou Oh, mas o Miz escapa de novo Não quer perder o cinturão de jeito nenhum, né? Obviamente Vamo ó Agora o Miz De novo Colocou o Ziggler ali Nossa Na cara Jogando a cara do Ziggler na segunda corda ali Vamo lá, Miz Indo pra terceira corda Campeão da WWE Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ou o Ziggler escapou ali From behind, Ziggler Oh Jogando as costas do The Miz contra a lona Pra ganhar o cinturão Não O Miz de novo And one and a half Come on Come on Oh Vem cá Ziggler Não, Ziggler de novo Jawbreaker Girou o Miz Chave de braço Forçando ali o Miz O Mark Não gostou nada E agora o Miz de novo Tentando escapar Oh Elbows Na barriga de Ziggler E agora Big boot Vamo ó Vamo ó Vamo lá 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 Oh Será que vai ganhar assim? Miz Miz Não Ziggler consegue escapar Mas o dano foi feito O dano foi feito em cima Do Ziggman Come on Miz ta meio frustrado Mas Ziggler reverte com Left hand na cara do Miz Oh E agora foi tentar o Elbows Não Miz Reverteu ali O Miz Backbreaker And Neckbreaker Vintage The Miz The A-lister The WWE World Heavyweight Champion He just got laid out Come on Get up Get up You're nothing Look at Miz O Skull Crushing Skull Crushing Oh Man There's the finisher This could be it Oh Pra se manter campeão da WWE Miss One Two And Three The Miz The Miz The Miz The Miz The Miz The Miz One One Step One Step It's a new day Yes it is The Miz The Miz The Miz The Miz WWE Tag Team Champion Big E And Kofi Kingston The New Day So It's our second lute Tag Team match The Tag Team The Champions The New Day Big E Kofi Kingston It's missing the Xavier Guys Isaver Isaver I don't know When will he come back But Big E Kofi Kingston The New Day Então tá aí, Los Matadores, Diego e Fernando, primo e épico, tanto faz, na tag team match contra o New Day, então vambora Então tá aí da tag team champions versus dos Los Matadores, vamos ver quem eu vou controlar nessa match aqui, interessante, o Big, New Day que já conseguiu uma vitória em cima dos Los Matadores, o debut match deles, vamos ver se agora eles conseguem uma vitória em cima do tag team champions, o New Day que não, não lutaram no TLC, mas vão lutar no Royal Rumble Então vamos ver quem vai ser os desafiantes, provavelmente, não sei, provavelmente não, é uma palavra forte demais, talvez os Los Matadores, se eles conseguirem uma vitória aqui agora nessa luta contra o New Day Mas claro, tem outros tag teams na WWE, tem o Price and Players, tem o The Ascension, tem um monte de gente, então vambora Olha isso Oh, tem o Golden Trues também, né Então a gente vai ver como vai ser isso aqui Tome esse golpe aqui, pra ficar esperto Sucks Oh, e agora, Fernando Double arm Oh, suplex em cima do Big E Vamos lá, come on Puxando ali o Big E, agora dando essa pisada no braço do Powerhouse do New Day E agora, Diego Oh, o que que é isso? E não, Fernando Big E escapa ali, pegando um arzinho, não esperava Pro Fernando dessa forma E agora jogando o Fernando com tudo contra a proteção ali, as costas de Fernando Vamos jogar ele aqui agora no Ring Post Face First Vamos fazer a tag com o Kofi, que tá fresco nessa match Nem entrou ainda, vamos lá Vamos lá, entrou aqui o Kofi agora Oh, look at that Girou ali One Two Oh, quase consegue roubar a vitória em cima de Fernando dos Los Matadores E agora a Kingston Levantou ali Suplex Come on, Diego, sai daí Vem pra cá Não, merda, merda, merda Agora foi Agora foi, mais um suplex Agora um snap suplex Em cima de Fernando Vamos fazer a tag de novo com o Big E Vamos tentar Muito bem Isso, tag foi feita Que que é isso Meu Deus, não Não Oh, shoulder tackle Como assim O Kofi levantou o Big E Que coisa absurda E agora Elbow drop Em cima de Fernando New Day rocks Vamos lá Fernando O Kofi levantou o Big E pelo braço E agora essa joelhada também Big E Big E Big splash O Kofi dominando completamente essa match Jogando o corner ali O Kofi levantou o Kofi Oh, big E Big E Big E The midnight hour Vem cá Não, não, não Não, não Ah, come on Big E Não, não Sai daqui Sai daqui Eita Muito bem Muito bem Não, não Calma, calma Não, passou a rasteira ali Não deu certo o que eu queria fazer Big E foi muito cabeção Para com isso Jogando o corner de novo Look at that Crossbody Oh, deu certo The New Day won Here are your winners Big E And Kofi Kingston The New Day Não deu certo de primeira Mas na segunda chance Que o New Day teve Eles conseguiram a vitória Em cima dos Los Matadores Então é isso Vamos para a nossa próxima match Aqui no Monday Night Raw Oh, Roman Reigns What the fuck Look at that Levantou Orton Oh, from behind Roman Reigns Jogando Orton ali Come on Look at Reigns Puto com Randy Orton Mas Randy Orton Reverte ali Tentou All uppercuts Reigns não deixou Running close line Come on Roman Reigns puto Com a vitória De Randy Orton No TLC Mano Oh Roman Reigns Tava com a mão na corda O juiz não viu Tá, não é muita culpa Do Randy Mas mesmo assim É frustrante E agora Roman Reigns Oh, não, 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 não Oh Dando ali em cima De Randy Orton Oh Come on Get up Get up, get up Oh 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 É sim Mas Close line By Roman Reigns Pelo visto Não vai ter match Então tá aí Então tá aí Nossa próxima match Tyson Kid Verso Sheamus Essa match É qualificatória Pro Royal Rumble Match Quem vencer Vai pro Royal Rumble Match Mas quem perder Ainda tem uma chance Então vamos ver Quem eu vou controlar Nessa match aqui Sheamus Então vamos lá Sheamus O guerreiro celta Contra o cara Que ama gatinhos Tyson Kid Então vamos lá Vamos ver se vai ter um respeito Ou não O Sheamus Com esse tapão Na cara De Tyson Kid O Sheamus Que costuma odiar Underdogs Esses caras baixinhos Né Tipo Daniel Bryan Dolph Ziggler Tyson Kid Que acabou de dar um spear No Sheamus Jogando ele pra fora Do ring Como eu falei Essa match É qualificatória Pro Royal Rumble Match Que vai acontecer Na terceira semana Na quarta semana De junho Que é meio relativo Porque o universo Só tem três semanas Ou dependendo do mês Duas semanas De universo Vai depender muito De como é o mês Né Ou e agora O Sheamus Jogando contra a proteção Mas como eu falei também Mesmo que o Superstar Perca essa match Qualificatória Ele ainda tem uma chance De entrar no Royal Rumble Match Sempre tem E agora esse Big Boot Sheamus no comando Dessa match Até então Vamos lá Lembrando que o Miz O novo WWE Champion Vai enfrentar AJ Styles Um one-on-one match No Royal Rumble Também Um dos nossos main events E agora Kid Pegando pelo braço E que vai tentar ali Oh Joelhado na barriga De Sheamus Guerreiro Celta E agora Kid Oh Fazendo uma pressão Dando um chute No braço De Sheamus Canadense Versus Irlandês Aqui no Raw Agora chute na perna De Tyson Kid Estabilizando O canadense Ali Oh E agora Esse slam Em cima do mesmo Sheamus voltando Pro comando Dessa match Eu quero fazer Eu quero fazer essas matches Mais Sei lá Highlights Mais rápida Centrada Por conta dessas qualificações Porque são várias matches Na verdade Para qualificar E agora no submission Forçando a perna De Sheamus É tipo um finger four Quase isso Quase isso Rick Rick Flyer vai ficar orgulhoso Do Kid Oh E agora Look at that Sheamus de novo Double hand Divulbando ali Tyson Kid Come on Kid Agora com right hand Na cara De Kid Mais um Não Kid reverteu Jogou o Sheamus ali No apron Não Toma na cara Four arm to the face Sheamus Indo pra terceira corda Coisa que a gente não vê muito Oh Shoulder tackle Em cima de Kid Agora esse big boot Nossa Sheamus tá dominando Essa match O Kid Tenta lutar Mas o tamanho Tá fazendo a diferença E agora Look at that The Irish curse Backbreaker Vamos lá For the victory Pela classificação One Two No Kid In two Vamos lá Eu vou tentar pelo menos Fazer em cada Raw Duas match De qualificação Tanto no main advance Tanto no smackdown Tanto no smackdown Tanto no conto A gente consegue fazer Até o final De De Junior Mas eu levantei o Kid Ele já tá com o Pôlego pra me bater Batei no Sheamus Agora Oh Mas eu vou assim Sheamus de novo Esse right hand Seamus Agora Olha o Slam Jogando o corpo Do Kid Contra as Fords Aqui Agora No submission Luke Sheamus Será que vai ganhar Sim Lembrando que o finisher Do Tyson Kid É um Sharpshooter Oh Luke Sheamus Será Não Ele consegue escapar Ali O Sheamus Até já tá Sem estamina Come on Kid Come on Kid Oi agora Kid Face first Jogando a cara De Sheamus Contra A lona ali Vai tentar a contagem Não Não Ele não quer assim Olha o Kid Kid Que que é isso hein Oh Toma Oh caralho Me fudi Me fudi Kid From behind Back suplex Não cross body By Sheamus Sheamus de novo No comando Dessa match O que o Sheamus Tá pensando Não Que ele reverteu De novo Ali Vem cá Não O que que você vai fazer Oi Não 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 Para com isso Para com isso Não Oh Oh Para Para Feio Muito feio Fazer isso Seu louco Não Você não é Hill Eu sou Hill Eita porra Me fudi Essa match Era para ser rápida Né E agora Snap suplex Em cima De Sheamus Agora Tyson Kidd Não Sheamus Reverteu Ali Spinebuster Come on Come on Vai Estamina Volta Sheamus Levantando O Kidd Nos seus ombros Pelo gol Pela cabeça Quase nós Em cima De Tyson Kidd Vamos lá Kidd Give up Sheamus Jogando Contra as cordas Ali Ou Vai contar A contagem Irlandesa Ali Vem Vamos lá Volta aqui Tyssen Volta aqui Vem Kidd Vem Kidd Vem Kidd 1 2 3 Sheamus Vem Kidd Vem Kidd Vem Kidd O Monday Night Raw Olha quem voltou Acho que vocês vão se assustar um pouquinho Com a cara que vai aparecer aí Mas eu falei Mais uma tag team match Agora The Wild Family Luke Harper, Eric Rowan E essa match é qualificatória Também pro Royal Rumble Match Então vambora E olha quem tá aí também E olha quem tá aí também Então tá aí Kenny Omega Aqui nessa tag team match Mas o parceiro dele não é o Finn Balor Vamos descobrir quem é agora What the fuck What the fuck Bullet Club Então tá aí Damien Sandal Com a camisa do Bullet Club Interessante Fazendo dupla com Kenny Omega O que que isso significa Então vamos pra match Eric and Luke vs Kenny Omega E Damien Sandal Pelo visto o Damien Sandal Eu tô fazendo draminha Mas o Damien Sandal Sim Ele entrou pro Baller Club Bullet Club Vocês perguntam Bruno por que o Damien Sandal Entrou pro Bullet Club É estranho isso Eu sei que é estranho Mas eu gostei bastante Da match dele Contra o Finn Balor Que é o líder do Bullet Club E eu coloquei ele No Bullet Club Acho que vai ser interessante Ele tem um estilo Forte de luta Eu gosto do estilo de luta dele Eu coloquei o Damien Sandal No Bullet Club E agora ele tá começando Uma tag com Kenny Omega E quem ganhar essa match As duplas que ganharem Essa match Vão se classificar Pro Royal Rumble Match E agora Eric Deu nesse slam Em cima de Kenny Omega Que aplicou Dois German suplex No mesmo E agora fez até Com o Luke Lembrando que O The Wyatt Family Atacou O Finn Balor No último Pay Per View No kickoff No pre-show Do TLC No final da match Contra o Damien Sandal Do Finn Balor Mais um German Mais um German Mais um German Oh o German Pro Luke Harper Também E até o Strowman Deu um big boot No Kenny Omega Ele não gostou nada disso E mais um motivo Pra gente ter essa match E eu também anunciei Acho que anunciei Na hora Ou não Não sei Que o Finn Balor Vai enfrentar O Bray Wyatt No Royal Rumble Pay Per View Então vamos lá Kenny Oh What the fuck Que que foi isso Que bug Olha isso Tá muito bugado All Planet Kenny Omega Ali Foi muito bugado Suicide Dive Não deu muito certo Agora jogando Contra o Rain Post Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh o Senna From a High Bulldog Calma lá Oh mas já se fodeu Já se fodeu Vem cá Vem cá Tomar o Herc Run Aqui Pra bater nos friends Não Vamos lá Jogou dentro do ring Toma esse elbow Contagem já tá em 5 Vamos subir aqui Look at that Elbow to the back Vamos fazer a tag com o Damien Vamos lá Novo membro do Bullet Club Não Luke Harper reverteu ali Girou Não Big Boot Vamos fazer a tag Vamos lá Fez a tag Olha Olha isso Olha isso Nossa Que dupla Sai daqui Pra focar nele Aqui vai Eita Pra focar No Harper Isso Muito bem Get up Agora send out Ajoelhada na cara De Luke Harper The Bullet Club Dominando essa match Aqui Não Mas só porque eu falei For armed by Harper E agora O que que é isso Um tipo de suplex Em cima de Damien Sandal E agora provavelmente vai fazer a tag com o Eric Vem cá Olha o Sanda Fogadão Olha Arm dragged by Sanda Agora puxou ali Oh Back suplex Em cima de Eric Cara Eu queria muito bater no Harper Mas ele não vai deixar Então vem pra cá Vem pra cá Jogou ali Voltou Spinebuster By Damien Sandal Vamos lá One Two No 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 Tchau de novo Oh Que que foi isso Send out Que que foi isso E agora Harper From behind Oh Backbreaker Em cima de Send out É engraçado Porque o finisher do Harper É um full Nelson Slam Damien Sandal Também Agora vamos fazer a tag Não deu certo Neckbreaker Damien Sandal Mostrando Que merece Fazer parte do Bullet Club Gosta assim Gosta desse jeito Não Harper reverteu Voltou Puxou ali Oh Não 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 Oh Big Shulk Slam Em cima de Damien Sandal E agora Não 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 Don't Do that Pisando na barriga De Damien Que parece que ele tá pisando em outra coisa Mas tudo bem Body Slam Não Sandal Neckbreaker Vamos fazer a tag de novo Vamos lá Olha isso Tag Girou ali Segurou a cabeça Pig Boots Tchau Get up Super 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 Vamos lá Não Porque você tá concentrando no outro Não precisa bater nele Isso Isso Pera aí Pera aí Pera aí Não, 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 não Oh Oh Caralho, não vai dar certo Ou vai Ou vai Não, ele kickzou, meu Deus Como assim? Ah, deu merda isso aqui Mas tudo bem, vai no roll up Vai no roll up, vai juiz Ah, não, de novo Pera aí Não, deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto Vou fazer muita graça Vamos lá Toma Não saiu como eu queria, tá difícil sair como eu quero Isso Vamos lá, Senna Vai lá, vai lá, vai lá Nossa signatura Nossa signatura Look at that Oh Fishman driver Vai Senna, rápido Spinebuster, vai, 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 vai Contagem 1 2 3 Agora sim Era pra ter uma musiquinha aí Mas não tem galera Então tá aí a vitória de Damien Sandow De Canyon Mega Do Bullets Club Os dois estão classificados Pro Royal Rumble Match Então esse é o nosso próximo match Aqui no Monday Night Raw Então tá aí abrindo nosso main event do Monday Night Raw Olha só da Phenomenal AJ Styles O ex-campeão da WWE Ex-campeão Porque o Miz Fez seu casting No TLC Na verdade o AJ Ganhou a match dele Contra AJ Styles E quando a match acabou O Miz aproveitou Que está com a maleta E fez seu casting E o AJ Não é mais o campeão da WWE Eu acho que isso deixa ele frustrado Mas Mais uma match Para AJ Styles Aqui no Raw Então tá aí The prize fighter Kevin Owens KO Aparecendo mais uma vez Em nosso main event Do Monday Night Raw Ele não tem nada a perder Ele vai nessa match com tudo Vai que ele consegue uma vitória Do AJ Styles Tornando ele Mais próximo Do number one container spot Do cinturão do Miz Então é isso que ele vai lutar hoje Então vambora Então tá aí AJ Styles Versus Kevin Owens Fechando nosso Monday Night Raw Vamos lá nessa disputa básica Entre os dois Chain Wrestling ali Oh Kevin Owens Forçando AJ Oh look at that Oh shoulder block Em cima de Kevin Owens Vamos lá Come on Mais uma disputa AJ ganha ali Chave de Fazendo uma pressão No braço Com essa joelhada Oh mais uma Não Não vai escapar não Oh Passou a rasteira O Kevin Owens Da Phenomenal E agora mais uma disputa Pelo controle Da match Oh AJ Styles Jogando o Kevin Owens Contra o Lona ali Com socos Eu falei Ele tá nervoso Com essa situação Perdeu seu cinturão Look at that Oh e agora Oh que joelhada Kevin Owens Eu tava esperando ali Price Fire Ex-campeão americano ali Vai pro German German suplex Em cima de AJ Styles Que rapidamente Sai do ring Pra pegar seu espaço Novamente na match É isso que ele faz Joga o Owens Contra a proteção E agora Oh Face Forst Contra o público A moça ali Se espantou Com a camisa do Cesaro and Kid Mas quem joga no ring É o KO Kevin Owens Oh e agora Big Booth Vamos lá Kevin Owens Voltando pro ring Kevin Owens Que quer seu espaço Aqui na WWE De volta Como eu falei Esse campeão Americano Perdeu o cinturão Pro Balor E agora Look at that Não Oh não Toma Look at that Styles Phenomenal form To the face Não deu muito certo Do jeito que ele queria Mas pelo menos Acertou um pouco Eu sei que eu não vou Tentar essa contagem Porque esse golpe Não é finish ainda Tomara que no outro No outro jogo Seja E agora Oh Backbreaker Me to the back Vamos lá Styles no comando Toma esse kick Esse chute aqui Oh Nossa Form de novo Form não né Na cara Vamos usar ela na cara Styles Não Kevin Owens Jogando AJ Styles Pra fora do ring Como eu falei pra vocês O Styles fez uma ótima match Contra o Rollins No TLC Naquele table Lires and chairs match Uma ótima match mesmo Tão ótima E tão dura Que o Seth Rollins Nem conseguiu participar Desse Monday Night Rock Quem não viu Vai ver aquele spot Que teve na match Entre Quando o Styles Quando o Styles jogou O Seth Rollins Da escada Na mesa Fora do ring Foi muito foda É isso Agora Styles Oh Jogando contra o Ring Post Contagem já tá em 6 Styles volta ali É ele tá Sangue no zóio Mas não viu Owens Agora fodeu All Owens jogando Kevin Owens Agora só Pressão na cabeça De AJ Styles Como eu falei também AJ Styles Vai ter seu rematch No Royal Rumble Match Royal Rumble Match Não Royal Rumble Pay Per View AJ Styles Desafiante versus WWE Champion O campeão Da mês Agora Tome esse kick na cara Vamos tentar a contagem One Two No Kevin Owens In two Vamos tentar ali Jogou contra a lona Forçando a cabeça De Owens ali Bosta Foi muito rápido isso Owens Agora no comando Da match Tentando né Pegar um comando Melhor na match De novo Forçando a cabeça De AJ Owens que tá Com a signatura ali Tá mais equilibrado Pelo menos agora Do que Owens Owens Jogou no corner Aí Kick Derrubou O Styles Owens Cannonball Não deu certo Não deu certo Owens Jay Styles Jey Styles Indo pra terceira corda Não deu certo Também Owens O que ele tá pensando Owens 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 No Styles And one and a half Owens Come on Styles Owens Crossbody Vamos lá Styles Frog Splash For the victory One Two No Owens Escapando ali Toma esse chute Nas costas Kevin Owens Vamos lá E agora Bellet Kick For the victory De novo Vamos lá One Two No De novo Kevin Owens Levantando seus ombros Agora complicou Owens Complicou ali Oh Cat Crusher Em cima de Kevin Owens Vai tapar Vai tapar Será que vai Oh Vamos lá Vamos lá Não consegue escapar Kevin Owens De novo Mas fez uma pressão Intensa ali Em Kevin Owens Vamos tentar a contagem Vamos lá A máquina sempre faz isso Eu quero fazer também Vai juiz One Two No Owens Ow Agora de novo Agora Owens Levantando ali Pegou pela mão Ow Tipo um brain buster Owens O que ele está pensando ali? Não Não Eita Owens Meu Deus Meu Deus Owens está com o Fincher ali Não Fica aí Fica aí E agora de novo Style Jogando Owens Contra o público Ali na proteção Come on Come on Owens Agora jogando pra dentro do ringue Vem cá Vem cá Ah não Merda Merda Owens Deckbreaker No apron Subrando o ringue Naquele cantinho mais duro Mas Style já se levantou E voltou pro ringue Toma esse tapa Toma Mais um tapa Fica aí Ow Crossbody Body splash Vamos dar mais um body splash Do outro lado Oh Styles Pra mais um Vamos lá Ow Vamos mais um Vamos mais um Da Phenomenal One AJ Styles Ex-campeão Former WWE Champion Agora Infelizmente Vamos pra mais um Vamos pra mais um Oh We got it again Get up Get up Owens Não deu certo Ah Tentou pop a powerbomb Não é esperto Não deu certo Toma esse chopp Toma esse kick aqui Ah não Viado Eita Sai daqui Owens Sai daqui Não Queria dar o Pelé kick Reverti Vaza gordão Ah não Não quero dar esse golpe Oh merda Oh Nossa Kevin Owens É muito ágil Meu Deus do céu Agora Owens Descansando Ali Para Para Vai Fica aí Fica aí Oh my God Moment Sai do meu ringue AJ Styles Oh Suicide Dive Se bem que não foi muito Suicide Dive Mas tudo bem Se Oh my God Moment É do Kevin Owens Vamos lá Get up Owens Volta pro ringue Querido Ah não Ah não Big boot By Owens Owens Complicou a situação Complicou a situação Um Papa Powerbomb One Two And Nooo AJ Styles Que que sana Do Papa Powerbomb Como assim Não Styles Diverteu ali Come on Come on Não perde o foco Styles Não perde o foco Oh Styles Brain Buster Styles Tá cansado Mas mesmo assim Oh Styles 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 Clash Look at that Olha o impacto Vamos tentar a contagem Vai seu juiz One Two And Nooo Kevin Owens Kevin Owens Como assim Mostrando Sua resistência Aqui Calma Agora acabou Eu não me importo Agora acabou Vem Vem Ooooh O segundo Styles Clash Vai juiz One Two And Three Agora sim AJ Styles Vem Então tá aí a vitória AJ Mas Miss From Behind Oh Cinturão usada Na cara Então tá aí WWE Champion Mandando seu recado Então é isso O Raw tá ficando por aqui Um live favorito Pra ajudar A divulgação desse vídeo Pra deixar o Blanco feliz Pra sair e continuar Pra contar com a continuar Então é isso Um abraço pra vocês E Falou Tchau